Oi, 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 pessoal! Tudo bem aí com vocês? Voltamos a mais uma aula de matemática, né? E vamos continuar falando sobre os nossos queridinhos sólidos geométricos. Isso mesmo! E hoje eu trouxe alguns objetos aqui para vocês que lembram esses sólidos geométricos. E talvez vocês tenham aí na casa de vocês. É isso mesmo! Temos aqui, ó, uma bola de futebol que lembra uma esfera. Sabe o que mais eu encontrei? Essa embalagem de nescal, que lembra o quê? Lembra um cilindro. Encontrei também essa embalagem aqui de condensado, que lembra, em forma geométrica, o paralelepípedo. Encontrei também essa caixinha aqui, que me lembrou um cubo. Isso! Só não encontrei o que lembrasse o nosso cone, né? Mas existe também a caixinha de sorvete, aquele cone lá que tem na pista, né? Quando o garrafo guarda de trânsito está fazendo a blitz, né? Tem também aquele chapéu de aniversário, né? Que lembram os nossos sólidos geométricos, que são figuras espaciais. Porque tem três dimensões, eles são tridimensionais. Vocês lembram? Ele tem o quê? Altura, largura e profundidade. Isso mesmo! E agora vamos fazer a correção do exercício da aula passada, ok? Onde nós paramos? Deixa eu botar aqui para vocês o nosso livro. Eu passei para casa para vocês a página 110, não foi isso? Vamos lá fazer a nossa correção. Que diz assim... Júlio deve levar para a escola objetos, cuja forma seja parecida com a imagem a seguir. O que vocês estão vendo aí? É um paralelepípedo. E a letra diz assim... Como se chama o sólido geométrico que corresponde a essa figura? Ele se chama de... Paralelepípedo. Vocês já escreveram aí, né? Paralelepípedo. Então, vamos escrever? Paralelepípedo. Certo? Ele se chama de paralelepípedo. E a letra B diz assim... Júlio separou alguns objetos em casa, mas está com um pouco de dúvida. Vamos ajudá-lo? Marque o X dos objetos que ele deve levar para a escola. Então, vamos marcar um X. Tem que ter a forma de quê? De um paralelepípedo. Você já deve ter marcado, né? Nós estamos apenas fazendo a correção. Então, vou selecionar aqui do lápis e vamos marcar. Temos aqui a caixa. E mais. Temos aqui o leite, o suco e temos o livro. Então, são esses objetos que ele tem que levar e que vocês devem ter marcado aí. A letra C. Dê outras sugestões para Júlio. Procurem em jornais e revistas. Isso aí, gente. Vocês podem também desenhar, como eu sugeri para vocês em outras aulas, tá? Quando vocês não tiverem opções de figuras para recortar ou colar, desenhem, tá bom? Então, vocês deveriam ter pesquisado aí em jornais e revistas, figuras que tenham essa forma aí de um objeto, né? De paralelepípedo. E ele pediu aqui, cole ou desenha. Certo? E aí, o número 7. Veja as formas a seguir e escreva o nome de cada uma delas. Depois, em cada caso, marque os tios e os objetos que lembram o sólido ainda está aqui. No meu livro aqui apareceu bem pequenininho, mas o seu aí está bem visível, né? O seu livro aí. Então, aqui na primeira laguna, nós temos aqui um cubo, né? Tem um cubo aí. Então, vocês, deixa eu desapivar aqui. Vamos escrever. Deixa eu apagar aqui. Fiz a minha borrachinha. Opa! Borracha. Rapaziada. Vem, agora vamos lá. Cubo. Certo? E aí, qual dessas figuras aqui lembra um cubo? O que lembra um cubo é o... Esse daqui. X aqui, né? Temos esse cubinho que vocês tanto brincam. E temos a caixa de presentes. Beleza. Visto aí. A outra correção, segundo ano. E aqui nós temos o próximo, né? Que é um... Que? Cilindro. Porque a figura está pequenininha aqui, né? Cilindro. Mas o seu livro está bem visível aí. Temos o cilindro. E as figuras que lembram um cilindro são o quê? Temos aqui essa caixa comprida aqui com estrelas. E a embalagem de leite. Que lembra um cilindro. Visto aí. Muito bem. Você acertou. E agora nós temos aqui um... Que está aí bem grandinho para vocês. Um cone. Bem abaixo tem o cone. Então, vamos escrever... Cone. Certo? E o que é que lembra um cone aqui? Isso aqui não é um cone. É uma pirâmide. Cone é esse. É aquele cone que tem no trânsito, né? E a casquinha de sorvete. E aqui, por último, temos a esfera. Esfera. Tá certo? E o que é que lembra a esfera aqui para vocês? A imagem do globo e da bola de futebol. Muito bem. Visto aí, segundo ano. Alto coisão. Então, ó. Escrevemos cubo, cilindro. Cubo, cilindro, cone. E esfera. Muito bem. E agora, pessoal. Na página 112. Coloca aí na página 112. Tem uma proposta bem legal de atividade. Olha aí. Nós vamos responder a página 115. Mas eu vou ler primeiro a 112. Aí diz assim. Embalagens diversas. Como jogar. Forme um grupo com três colegas. No momento, né? Vocês podem formar o grupo aí na casa de vocês. Tá bom? Os colegas são os familiares de vocês. No dia marcado pelo seu professor, traga para a sala de aula as embalagens. Com formas geométricas. No caso, nós não podemos nos reunir no momento. Mas aí você pode aí brincar com seu papai e sua mamãe. Encontrar com a sua mãe pode assim. Ah, eu quero que você me traga algo que lembre um cilindro. Aí você vai lá na sua casa e procura algo que tem a forma de cilindro. Agora me traga algo que tem a forma de um cubo. Aí você vai lá procurá-lo na sua casa que tem a forma de um cubo. Tá bom? E aí você pode brincar dessa forma. Mas a proposta dessa atividade tem também algo embaixo interessante. Cada embalagem será pontuada de acordo com a sua forma. Observe. O que você encontrar na forma de um cubo vai valer um ponto. O que você encontrar na forma de um cubo vai valer um ponto. O que você encontrar na forma de cubo vai valer três pontos. Olha, já tem três pontos aqui. Três pontos. O que você encontrar na forma de um cubo tem quatro pontos. Porque não é tão fácil encontrar na forma de um cubo. Olha, quatro pontos. E dez cilindros, cinco pontos. Eita, eu já tenho aqui, ó. Cinco, cinco, dez. Com mais quinze pontos eu já tenho, né? Tá brincadeira, né? Se você encontrar algo que tem a forma de um cubo, espera cinco pontos. E se você encontrar outros objetos que tem essas formas aqui, valem também quatro pontos. Agora, vamos à atividade da página seguinte. Olha só o que ele diz. A turma de Júlio realizou a gincana das formas. Veja as embalagens que ele separou para levar para a sala. Júlio separou para levar para a sala. Aquilo que eu estava falando para vocês é que vocês podem brincar em casa e ao mesmo tempo revisar o conteúdo, tá bom? E aí, vocês podem somar os pontos, e nós vamos contar os pontos aí. E agora, nós vamos ver quantos pontos ele fez, né? Olha aqui, temos a caixa de sapato, a latinha de refrigerante, temos essa outra embalagem aqui de chocolate, temos aqui essa outra embalagem de presente, a lata de atum, a caixinha de perfume, a lata de achocolatado, essa caixa aqui de biscoitos e de bombom, certo? E a letra A diz assim, quantas embalagens em forma de cubo ele separou? Vamos procurar em forma de cubo? Ele encontrou uma em forma de cubo, não foi? Então, coloca aí, número 1. Na letra A, escreveu aí, número 1? Muito bem. Na letra B, e forma de cilindro? Quantas embalagens ele tem aí na forma de cilindro? Vocês encontraram? E aí, pessoal, quantas embalagens na forma de cilindro? Muito bem. Isso mesmo. Três. E depois a letra C, ele pergunta, e em forma de paralelepípedo? Forma de paralelepípedo. Foram quantas embalagens? Vamos ver. Uma, duas. Uma, duas, três. Três embalagens. Então, vamos colocar aqui novamente, três. Na letra D, pessoal. E em forma de cone? Vamos lá, letra B, né? E em forma de cilindro? Nós temos o quê em forma de cilindro, né? Temos aqui, julho, meliboló, a lata de chocolate em pó, a latinha de atu e a latinha de refrigerante. Então, temos aí quantas embalagens? Três em forma de cilindro. Colocou aí o número três. E em forma de paralelepípedo. Vamos contar? Quanto tinha a forma de paralelepípedo? Nós temos aqui, ó. Uma, duas e três. Então, na letra C, você coloca o número três. E em forma de cone? Tem alguma embalagem em forma de cone? Não. Não tem. Não tem como. Outra forma. Então, você escreve aí, ó. Não tem. Ó, aqui não. E aí, na letra E, quantas embalagens e outras formas ele separou? E aí, gente? Quantas embalagens e outras formas ele separou? Vamos ver. Tem aqui, ó. Das formas que nós vimos aqui, foram essas. Ele não separou. Ele separou, ó. A pirâmide. E temos também essa aqui, ó. Essa forma aqui. Certo? E aí, pessoal? Então, ele separou duas formas de outras embalagens. Então, você escreve aí o número dois. E olha para essa. Quantos pontos ele vai marcar para seu grupo? Agora é a hora de nós contarmos os pontos. Nós contamos as embalagens. Certo? Então, vamos contar comigo? Tá bom? Ok? Vamos lá. Aqui, na caixa de sapato, vocês lembram que as formas geométricas lá na tabela, lá, né? Na parte anterior, o paralelo vale um. Então, temos um. Cilindro também vale quanto? Cilindro vale um. Então, um, dois. E para o que tem a forma geométrica de outras formas, vocês valem quatro pontos. Então, aqui, ó. Um, um, dois. Um, quatro. Fica seis, não é? Então, aqui já dá seis. Essa coluna aqui vai dar seis. Então, escreve aí o número seis aqui, ó. Que vai ajudar você a calcular melhor. Escreve um aqui de cima. Um. E escreve também aqui, ó. Quatro. Para você entender como nós estamos, como nós iremos calcular esse passo a passo aí. Tá bom? Escreve aí no teu livro. Então, no final, somando esses pontos, nós vamos ver que vai dar seis aqui. E aí, nós temos aqui outra forma, né? Que não tem nada. Que é diferente das que nós já estudamos. E aqui, essa aqui vale quatro. Você escreve quatro aqui do ladinho. Escreve aí no teu livro. A latinha de atum. O cilindro vale também, não é? Você escreve um aí. O cubo, gente. O cubo vale quanto? Volta lá na tabela. Viu na tabela aí? Vale quanto? Vale três. Então, escreve três aí. Então, nós temos o quê? Quatro. Um. Três. Aliás, as formas de uma geométrica é quatro, isso mesmo. Quatro, um, três. Quatro, um, três. Então, vamos somar? Quatro com mais um vai dar cinco, né? Cinco. Cinco com mais três vai dar oito, né, gente? Você escreve aqui o número oito, ok? Então, aqui, você voltando, você vai escrever o número quatro aqui, vai escrever aqui o número um e vai escrever o número três. E somando tudo isso, você vai ver que vai dar um, oito, né? Você escreveu aí? Muito bem. E agora, vamos para o próximo. Temos aqui, ó, um, o cilindro vale um, um, essa forma geométrica é do que eu falo do equípedo, também vale um, e aqui nós temos a caixa de bombom, que também vale um. Então, somando tudo isso, um, 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 colocaram aí, e aqui nós temos três, escreve o número três. Um, mais um, com mais um, vai dar três. E você vai ver, e aí vai ficar como? Organizar os três números aqui, um tãozinho, não é isso que você escreveu aí, né? Então, vai ficar, ó, seis, oito e três. E agora você vai somar, isso mesmo, você vai somar. Então, ó, seis na cabeça, seis e oito nos dedinhos, e você vai contar. Então, sempre tão difícil para você, pode ser o oito. Vamos ter o oito? Coloca o oito na cabeça e os seis dedinhos aqui. Então, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Um, deu quatorze. O seis e o oito, deu quatorze. Você deve ter escrito aí, não é isso? Muito bem. E agora, vamos ver se aqui, esses dois números, deu quatorze. Vamos pegar e juntar com esse daqui embaixo. Com a caixinha dessa, e esse daqui que deu três, não é? Então, quatorze com três. Quatorze com três. Quinze, dezesseis, dezessete. Muito bem, você acertou, parabéns. Então, Júlio conseguiu, com as embalagens que ele levou para a escola, formar dezessete pontos. Ele ajudou a sua equipe na gincana com dezessete pontos. E ele está, você está aqui na cadeira? Ele está de parabéns. É isso mesmo, pessoal. Ok? Muito bem. Vocês estão de parabéns. Tá certo? E para casa, eu vejo para vocês fazerem as páginas seguintes. Tá ok? A página 114, que tem aqui esse, né? E também essa questão dos pontos. Vocês vão calcular e vão brincar também. E tem também a página 115. Vocês irão fazer essas duas páginas aí. Tá bom? E nós iremos ver na próxima aula se vocês acertarem. Ok, pessoal? Então, ó. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 O que é isso?